Descobri o segredo para a melhor farofa de ceia de natal Em uma frigideira vou começar acrescentando 100 gramas de bacon picado Meio goma de calabresa também picado Vou dar uma leve mexida e esperar começar a dourar Em seguida vou adicionar uma cebola picada Três dentes de ar já triturados Vamos mexer e esperar esse alho e cebola começar a dourar Em seguida acrescentar duas colheres de sopa de manteiga Uma cenoura ralada Vamos dar uma leve refogada nessa cenoura Em seguida acrescentar uma xícara de farofa pronta Aqui vou utilizar complementos da minha preferência Um pouco de milho Banana frita E cebolinha E é só misturar tudo isso muito bem E para dar aquele toque especial Vou acrescentar três ovos cozidos E vou picá-los tudo por cima É só misturar que já vai estar pronta A nossa farofa de ceia de natal É só passar por uma travessa Ajeitar E já pode servir Pessoal Essa farofa fica incrível Sinceramente Não tem como resistir Façam na casa de vocês Que eu tenho certeza Que todos vão amar Eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha Aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu